É o que o barulho! É o que o barulho! Não se quere, quero ficar doido. O povo andando em cima dos gramados. E os filhotes deles. Chega perto deles, então... Tem, né? Tem, né? Graças a Deus! Graças a Deus! Eu te mandei até... Eu te mandei até... Eu te mandei no Instagram, o cara falava, né? Eu te mandei até... Eu te mando pediram... Eu te mandei até... Eu te mandei até... Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Vamos, vamos, que eles vão assustar, né? João, é pouco, já deu, já, pronto. Vamos. Ó, ele tá assustando. Vem, vambora, vambora. Eu vou passar a mão. Então, pausa, então, pausa. É, tem morte, fica perto, então. Aí, vai pra cá, pô, vambora. Aí. Vamos, filho. Vai, filho. Cuidado, pega dentro.